Música Irmão Tiago, Lilith não tem relação nenhuma com Eva, não tem nada a ver as duas, né? Em Gênesis, tá escrito, eu não sei falar direito como tá escrito, vocês podem lá olhar, logo no princípio da Bíblia. Música Aí Adão ficou triste que não tinha mulher, não sei o que, e aí Deus Cristão pegou e fez a mulher da costela do Adão. Isso quer dizer o que? Não era de igualdade os dois, Adão e Eva não eram iguais. A costela representa que ela era um pedaço, né? Era inferior a ele, entendem? E agora Adão tava feliz e Eva era submissa. Lilith não aceitou ficar no paraíso porque no Jardim do Éden, né? Era tipo uma dimensão, sabe irmãos? Lilith não aceitou ficar lá porque ela não queria ser submissa. A Adão, ela queria ter prazer, né? No ato sexual, ela queria, né? Se ela era igual, ela poderia, né? Ter prazer, mas Adão não aceitava, ele via só o prazer dele. Entendem, irmãos? E entre outras coisas que deviam rolar lá, né? Entre os dois, né? Então ela pegou, saiu e se encontrou com os demônios, né? Encontrou com a turma dela, digamos assim, né? E o Adão ficou triste. Aí o Deus Cristão mandou uns anjos ir atrás de Lilith, pedir ela pra voltar. E ela falou assim, agora eu não posso voltar. Ela é esperta, né? Agora eu já pequei, né? Eu já fiquei com outros, com demônios, né? E assim, Deus Cristão não aceita traição, né? Não pode, a mulher não pode ter outro parceiro, só um. É mais ou menos isso, sabe, irmãos? Aí Lilith negou Deus Cristão, foi viver a vida dela, encontrou com Samael, se apaixonaram, né? E naquele momento eles formaram a união deles. E Deus Cristão teve que fazer a coitadinha da Eva pra ficar lá satisfazendo a vontade do Adão, né? E daí começou tudo aí. Aí depois Lilith e Samael voltaram, né? Lilith em uma forma diferente, né? Uma mulher linda, né? Seduziu o Adão. E quando o Deus Cristão colocou a Eva lá, no reino, ele proibiu o sexo. Vocês estão entendendo? Você não pode ter sexo. Essa é a mação, o fruto proibido, o sexo, irmãos, né? Então eles tinham que viver lá sem sexo. Então, Lilith foi lá, seduziu o Adão, ficou com o Adão. E Samael seduziu a Eva e comeu a Eva. A Eva era a maçã do paraíso, né? Eva era virgem. O Samael foi lá e ficou com ela, né? Então, isso aí que foi o lance. Porque eles atrapalharam os planos do Deus Cristão. Entendem? Samael comeu a Eva e Lilith seduziu o Adão com outra forma. Não era a forma dela, não. Porque os demônios, eles têm essa capacidade de mudar, né, irmãos? Aí ela foi, mudou, foi lá, transou com o Adão, corrompeu o Adão. O Adão e Samael corrompeu a Eva. E pronto. Aí acabou com a pureza do paraíso. Aí acabou com a gracinha do outro tudo. E é isso que a gente faz, entendeu? Tudo que ele faz, a gente vai lá e atrapalha, não é não? Porque ele tem os planos dele e a gente tem os nossos. Essa que é a essência do negócio, entendeu, irmãos? Por isso que Satan quer ganhar metade dessa terra, porque metade é dele, né? Que Satan não deixou ele fazer. Porque tem um ser maior, né, acima de Satan e do Deus cristão, que rege todo o universo. Não só essa galáxia, porque há vidas em outros sistemas solares, irmãos. Não é só aqui, não. E em outros sistemas solares existem seus deuses também. Mas tem um só que rege isso tudo, que ninguém sabe quem é, nem eles.